Chicletinhas pra comer aqui em São Paulo Eu vim nesse restaurante Beco Hexagonal Que é do Harry Potter E vou fazer um tour com vocês E a casa que o moço me deu É Sonserina Então vamos entrar Gente, é muito legal, que é tudo temático Eu queria entrar É a casa Gente, tem um olho aqui É isso Gente, olha Aranha dentro dos potes Caveira E aqui é tudo temático Você vai entrando E é cada vez mais legal E tem os lugares das casas Tem varinha Tem chapéu de bruxa Deixa eu mostrar seu look Olha isso, gente Gostaram, gente E é legal Que de acordo com como você recebe a varinha A sua casa é essa A minha é Sonserina E aí tem um lugar só pra sua casa Tem uma sala Sonserina Casa Cristina Casa Corvinal Casa Lufa Lufa Então vem comigo pra vocês verem tudo Mas antes Se inscrevam no canal Ativa o sininho da notificação Curte e comenta Qual você quer que seja o próximo vídeo Bora? Ai, tô com medo Olha que lindo Gente, olha as corujinhas aqui Olha isso Gente, vai entrando Gente, isso é uma conta Mas é tudo temático E logo lá na frente Já tem um petinho Pra mostrar pra vocês Aqui, ó Ignis É pra acender o fogo Do Tô Checo A gente vai acender aqui Então, ó Você tem que colocar aqui Quando ficar verde Você faz esse movimento E a de velha Para a gente vai ficar Ó Gente, olha Do Tê Você tá uma bruxinha, hein Marcelinha Reverte Vamos por aqui agora? Então vamos Gente, aqui é o salão E aí aqui é essa barriga Com quadros Mexendo Nossa casa é mais Aqui vários quadros Que mexem É o quarto do Harry Potter Olha É o quarto do Harry Potter A gente vem debaço Da escada Aqui é a cozinha Fecha a porta Pra gente ver Ah Que legal Aqui é a cozinha Vamos lá Aqui é o lado de tá Cozinha Vamos lá Fim Conheci Essa loja de roupas Que é o Caso As casas Espiradas Todas as farinhas À venda Gente R$75,00 Vários modelos Tem também Albofada Embaixo Roupa Pantufa De Harry Potter Marcelinha apaixonou Com esse caderno De Harry Potter E várias coisas De Harry Potter Olha isso Olha Até Pijama De Harry Potter Aqui Olha E aqui Olha 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 Que tem um jacodinho Os pássaros Estão falando muito Eu acho que eu vou falar Os pássaros Estão falando muito Marcelinha vai fazer Um feitiço Pra eles Silenciarem Parou mesmo Chocada Agora aqui tem um jardim Um jardim maravilhoso Gente Olha essa fonte Olha essa fonte Que Não tem água Bacana Não tem água Tem água Olha que bacana Isso aqui Olha Pra criar água Na fonte Ó O que será Que vai acontecer Esse Esse falhou Ai Deu certo Essa magia Também funcionou Que legal Gente Olha isso aqui Marcelinha Tá encantada Olha Imitando o vagão Do Harry Potter Olha Parece que você tá sentada Aqui Ó Estamos viajando No vagão Olha ali Você senta aqui Parece que você tá Viajando Olha aqui Uma porta pequenininha Olha isso Que legal Apaixonei Com isso aqui E aqui É um bar Bem bonito Olha As crianças Todas aqui Encantadas De tira de Harry Potter Aqui É onde Passamos A fonte Ó Eu vou fazer De novo Pra vocês pararem De passar Por amor Marcelinha Tá aqui De novo Mandando os passarinhos Ficarem em silêncio Deixou eles Em silêncio E partimos Lá pra cima Vamos Aquele lado De lá A gente não foi Vamos mostrar Aquele lado De lá Antes de subir A gente vai mostrar Esse lado De cá Aqui é o que? Grifinória? Aqui é o salão Salão Comunal Salão Comunal Já está Cheio Cheio Sentado Do lado De cá É o salão Comunal Que dá pra ver Ó o azeite Que gracinha Gente Uma Porcura Então Agora A O quarto Do Harry Potter E vamos Subir Gente Olha Os Padrós Que bacana Deixa eu ver o mal Lá de cima Gente Olha que legal Subir as escadas Funciona assim Olha os quadros Mexendo O andar de cima O andar de cima Que é o banheiro É a cabine de telefone Que é o banheiro Gente Aqui é a nossa casa Que é a Sonserina Casa da Sonserina Gente Lá está o lança do papai E a gente Nosso lugarzinho Nós somos Sonserina Pedimos uma cebola E uma batata com cheddar E agora Olha que detalhe Que bacana Gente Agora A gente vai No banheiro Da câmera secreta Gente Nós vamos no banheiro Mas hoje Eu vou testar Esse aqui Que é pra aquele livro Se mexer Olha O livro se mexe Afectou aqui E Vamos ver Ai Eu vou se mexendo Assim Gente Esse vermelho Gente Veio pra fora E abriu Bora pro banheiro Olha O banheiro Da câmera secreta Olha isso Aqui é o banheiro E aqui É o banheiro Que acontece Acontece O filme da câmera Que bacana Isso aqui Gente Muito legal Saímos do banheiro De frente Olha isso E aqui é o salão Da Grifinória Aqui é o salão Da Grifinória Olha Vamos conhecer O salão da Grifinória Gente Olha que bacana Muito legal Hein filha Então gente Esse foi o vídeo Do Beco Iragonal Então Olha se você gostou Se inscreve no canal Curte Comenta Qual você quer que veja o próximo vídeo E Tchau Lúminos Lúminos Essa Poção Mágica Gente Olha só Os dois lados Dessa Pessoa Reverte Olha Isso Gente Sabe pra que Que essa poção Que eu fiz Para tomar Para beber Gente Estou chocada E vocês Eu adorei E gostou de vocês E sai por massa Gente É uma delícia Olha só Gente Olha só Meu sanduíche Qual que é o nome Mamãe Sirius Não Sirius é o serro Olha Sirius Ai eu não sei O seu papo Eu já acho É Gente Olha que delícia E o do Lucas Também é Sirius E o papai Fiz De uma saladona